Rodrigo, por que ainda há pouca conexão no agronegócio? Bom, o modelo de negócio original, de conectividade, ele é baseado sempre em quantidade de pessoas e consumo de serviços. E são duas coisas que no agro, historicamente, não existiam. A gente vê que com a mudança do modelo de negócio que vem sendo feito, e a gente vem promovendo, a gente consegue trazer novas utilidades para a rede que agregam valor, e aí com isso você leva o benefício social. Então, só pelas pessoas ficava muito difícil de dar retorno econômico para um investimento do tamanho que é levar uma rede móvel. Mas quando a gente coloca pessoas, a gente coloca dispositivos, a gente coloca produção, tudo isso dentro de um ecossistema maior que gera uma economia diferente, aí a gente consegue crescer muito conectividade. Hoje a gente tem conseguido avançar muito em áreas que antes tinham muito pouco. A gente hoje está fazendo projetos por mais de 10 milhões de hectares no Brasil inteiro, só com uma modelagem de negócio diferente e uma tecnologia que se adequa a necessidade. Como é a parceria da Sol para a Huawei? A gente trabalha com a Huawei trazendo essas necessidades de novas tecnologias, de novas aplicações. A gente traz, olha, esse é o ambiente da fazenda, essas são as aplicações que a gente vai rodar. Como é que a gente consegue colocar a melhor tecnologia possível na fazenda com menor custo? E basta conectar só as máquinas ou é preciso conectar as pessoas? Precisamos conectar as pessoas. A gente acredita que pessoas primeiro. Aliás, quando a gente olha o tráfego que é gerado por uma fazenda, ele ainda é massivamente vindo das pessoas que não estavam conectadas ou não estavam conectadas o tempo todo e começam a se conectar. Então, a gente vê, obviamente, um tráfego de IoT e M2M muito grande, mas a gente vê também o tráfego de mobile broadband, de acesso a redes sociais, de acesso a serviços, crescendo muito rápido quando você conecta uma fazenda. Ah, tem dica que a IoT não pegou de verdade ainda no Brasil. Você acha que tem um espaço para crescer mais? Muito espaço para crescer. Eu acho que a grande chave para a IoT é o que a gente está fazendo. Você começa da aplicação e constrói a tecnologia. O IoT começou na indústria muito pensado. Primeiro, quais são as tecnologias de conectividade? Quais são as tecnologias que a gente vai colocar no campo para trazer os dados? Mas se você não sabe o que está sendo feito ou quais são as possibilidades de ganho com o IoT, fica muito genérico. Então, os casos de uso eram muito fechados ou muito da indústria para fora. A gente acredita que o caso de uso tem sempre vindo de quem usa para dentro da indústria.